Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna fazer aqui uma manifestação de consciência livre e de pensamento num país onde ainda a liberdade pressupõe-se que exista. Eu escolhi aqui, senhor presidente, cinco fatos que aconteceram nos últimos dias e queria colocar a par todas as pessoas que estão nos assistindo. No estado do Piauí, a doutora Rubenita Lessa, uma advogada, simplesmente por ter exposto o seu pensamento a respeito dessas paradas que existem como paradas gays, dizendo que crianças não deveriam frequentá-las porque há muito tempo essas paradas deixaram de ter cunho de direito e passava a ser carnaval fora de hora. Ela foi simplesmente humilhada publicamente. A doutora Rubenita também foi convidada pelo AB a se explicar. A doutora Rubenita tem sido processada agora simplesmente porque colocou o seu pensamento, expressou aquilo que ela pensava acerca disso, ou seja, numa proteção às crianças. Segundo fato, eu estive em Palmas, no estado de Tocantins, há poucos dias atrás, para um grande debate acerca de ideologia de gênero. Era apenas um debate. E os manifestantes do movimento LGBT lá estavam e fizeram a sua festa na entrada do ambiente. Não quiseram sequer entrar para debater o assunto, apenas gritaram e fizeram aquilo que eles sabem fazer. Há poucos dias atrás, no estado do Rio de Janeiro, o deputado Carioca Ezequiel Queixeira foi exonerado do secretariado simplesmente porque ele expôs aquilo que era a sua opinião, ou seja, aquilo que ele acreditava. E ele acabou sendo, então, exonerado pelo governador Pezão, que pediu muito o apoio da comunidade evangélica na sua eleição. Senhor presidente, essa casa retirou dos textos do PNE a expressão ideologia de gênero. O MEC apertou e levou para as assembleias estaduais e as assembleias estaduais também retiraram a ideologia de gênero. O MEC, então, apelou para as câmaras municipais. Nas câmaras municipais, retiramos isso. E o MEC agora apoia ou apressa tudo isso através da base nacional curricular. A minha pergunta, e a pergunta que eu deixo aqui bem clara a todos os brasileiros que nos assistem, é essa. O que equivale mais ao nosso país? A liberdade sexual ou a liberdade de expressão? O artigo 5º da Constituição Federal, ele é bem claro nos seus incisos 6, 7, 8 e 9. E no inciso 9 diz, é livre a expressão de atividade intelectual e artística. É preciso que haja um ponderamento, senhor presidente, da nossa nação brasileira, porque os valores estão invertidos. Os valores estão trocados. Família ainda é a base da sociedade. E uma pessoa não pode ser cerceada no seu direito de trabalho, no seu direito de falar, simplesmente porque ela toca em uma comunidade que parece ser intocável. Nesse país você pode falar de tudo. Pode falar do governo, da presidenta, mas não toque em ninguém que seja do movimento LGBT, porque você vai acabar sendo punido pelo seu crime. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre deputado. Muito obrigado a vossa excelência.